O que importa? O que te levanta? O que te importa? Quem te encontra? O que te faz correr? O que te levantou para baixo? O que te нужноiras? O que teốtias me운 terivas? A arte de fazer arte. A arte. A arte, a arte. Eu estou te convendo. A arte, a arte. A arte. É o mesmo que você vê? Ou o que você quer ver? Quem traz arte? Quem se importa?